O tempo corre contra as equipes que procuram o submersível que desapareceu no Oceano Atlântico, com cinco pessoas a bordo. A essa altura, a embarcação tem menos de 30 horas de energia e oxigênio. Era uma expedição para ver os destroços do Titanic, que afundou em 1912. O submersível desapareceu no domingo, uma hora e 45 minutos depois de mergulhar. A embarcação não é autônoma, como um submarino. Ela tem de 70 a pouco mais de 90 horas de energia e depende de um navio ou barco base para recarregar. A expedição até os destroços do Titanic é feita pela empresa Ocean Gate. Custa caro, o equivalente a um milhão de reais. Entre as cinco pessoas a bordo estão o bilionário Hamish Hardin, que já tinha viajado em outra aventura milionária, no foguete da Blue Origin, até quase a órbita da Terra, o empresário paquistanês Shazada Dawood e o executivo da própria empresa que faz o passeio. As marinhas do Canadá e dos Estados Unidos e grupos de especialistas trabalham nas buscas, com equipamentos que enxergam até as profundezas do oceano. Esse não é o primeiro incidente com o submersível. No ano passado, ele perdeu contato com o navio base por duas horas e meia.